Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Bola em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Faz o lançamento. Bateu para o gol! Espetacular defesa do goleiro! Afasta, joga para longe. Esse costume, Messi! Explode na trave! Usou habilidade, tocou boa bola. Romero, outra bola lançada. Tenta puxar contra-ataque. Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bola esticada. Agora o posto mal feito. Faz a abertura do lado direito. Messi faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero. A impressão minha, começou meio travado o jogo, Casagrande. Não, está travado. Está difícil de algum time, um dos dois times, achar um espaço para sair no ataque ali, para criar alguma jogada. Está travado mesmo, os times estão achando dificuldade de achar um espaço. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Foi boa a bola, hein? Se manda para o campo de ataque. Messi faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bateu para o gol! 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 Gol da Argentina! Gol! 1 a 0, resta agora a consequência, como é que este time vai se comportar depois de levar o gol lançamento foi feito, bateu para o gol, aí está você se perguntando como é possível, nem ele vai explicar, esquece que não tem explicação foi falta em cima dele limpou, bateu até para riscar o chute a bola foi boa Romero 40 minutos no relógio olha que boa troca de passes Otamendi manda para frente, arma correria usou habilidade, tocou boa bola e agora o árbitro apita o fim do jogo e agora o árbitro apita o fim do jogo